Olá pessoal, eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista Pessoal, hoje o canal Azulejista tem uma dica super interessante para vocês Pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas o Azulejista na verdade surge como um blog na internet e agora está com o seu canal no YouTube Então o blog do Azulejista é www.osulejista.blogspot.com.br Nesse blog nós temos mais de 650 matérias sobre os mais variados temas e um deles que mais se destaca é sobre porcelanatos Das matérias de porcelanato que nós temos, a que recebe o maior número de visitas disparado é a matéria com o tema Qual a melhor marca de porcelanato no Brasil? Pessoal, esse é um tema bem interessante Porque toda vez que você vai comprar um porcelanato, piso, revestimento Geralmente você pesquisa sobre esse termo Para encontrar o melhor, para você não ter dor de cabeça no futuro Então, lá nas matérias do blog nós tentamos sanar algumas dúvidas das pessoas E também ranquear as melhores marcas para você poder comprar com confiança A dica que eu tenho para você é o seguinte Sobre a melhor marca de porcelanato Nós podemos dizer que não existe apenas uma marca de porcelanato que seja a melhor Mas que existem várias marcas muito boas Existem pelo menos três marcas que são as tops do mercado E é sobre essas marcas que nós vamos falar Na matéria escrita no blog, eu vou deixar o link da descrição aqui embaixo Da matéria sobre as três melhores marcas de porcelanato no Brasil Essas marcas são Porto Belo, Eliane e Portinari Por que essas três são as tops do mercado? Elas têm o maior parque fabril Elas têm a melhor estrutura para a fabricação do produto Tem a melhor garantia sobre o produto Tem as melhores redes de assistência para o consumidor Por vários fatores, essas três marcas Eliane, Porto Belo, Portinari Não importa a ordem dessas três As três são iguais Elas são as três melhores marcas de porcelanato no Brasil Então, essa é a dica que eu tenho para dar para você Você está querendo uma marca Um produto de uma marca ótima Para você não ter dor de cabeça Essas três Eliane, Portinari e Porto Belo Logicamente que Essas não são as únicas três boas marcas de porcelanato no mercado Estou alistando essas três como as tops do mercado Futuramente nós vamos fazer um vídeo sobre outras muito boas marcas também Estão várias marcas que Abaixo dessas três Tem uma lista grande de excelentes marcas também E outras marcas que são intermediárias Marcas que são razoáveis, regulares Então, pessoal Dá uma olhada na descrição aqui no link Tem todos os detalhes dessa matéria sobre essas três marcas Portinari, Eliane e Porto Belo Também nessa descrição desse link vai ter um link De uma matéria nossa sobre porcelanatos importados É outra dúvida que o pessoal tem muito também Porcelanato importado é bom, não é bom Tem garantia, não tem O importador é confiável, não é confiável O porcelanato vindo dos países asiáticos China, Indonésia, Índia, etc Dominaram o mercado de porcelanato no Brasil O nível de importação de porcelanato no Brasil é muito alto Até grandes marcas importam produtos de fora Com sua própria marca, seu próprio voto Dão garantia desse produto, mas o produto é fabricado fora Então, porcelanato importado é bom ou não é? Qual marca, qual importador que eu posso confiar? Aqui embaixo vai ter uma descrição sobre link Uma matéria nossa sobre porcelanato importado Dá uma olhada lá também Nós alistamos os três melhores importadores de porcelanato Para você poder comprar também com um tenso porcelanato importado De excelente qualidade Com importadores que tem uma baita estrutura Então pessoal, essa foi a dica de hoje do canal Azulegista Curta o nosso canal Deixe seus comentários Dá o seu like pra gente E não perca os próximos vídeos também Estamos preparando vídeos excelentes Os próximos vídeos realmente vai dar muita repercussão Já tivemos vídeos aí que está dando uma repercussão tremenda Agradecemos todos vocês Não deixe de curtir Comentar e compartilhar Ok? Um abraço pessoal Até mais Um abraço pessoal Um abraço pessoal Um abraço pessoal Um abraço pessoal Um abraço pessoal